Vamos escrever 0,8 como uma fração. 0,8. Este 8 está na casa das décimas. Está na casa das décimas. Podemos ler isto como 8 décimas. E podemos escrever isto como 8 décimos, ou 8 sobre 10. Já escrevemos isto como uma fração. E, se quisermos, podemos simplificá-la. O 8 e o 10 têm divisores comuns. São ambos divisíveis por 2. Podemos dividir o numerador e o denominador por 2. Não estamos a alterar o valor da fração porque estamos a dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. 8 a dividir por 2 é igual a 4. 10 a dividir por 2 é igual a 5. E está feito. 0,8 é o mesmo que 8 décimos, que é o mesmo que 4 quintos.